Salve Batatada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E tô passando antes do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live a partir de meio dia aqui nesse canal E depois das 18 horas no canal de joguinhos diferenciados de Mobile Legends, tá? Os links estão na descrição, clica aí Bora, que... clica o quê, meu bro? Isso aí foi a vitória da RRQ contra Evos E tu vai perguntar se isso ainda clica? Não dá aí, spoiler Desculpa Desculpe Bora, então, vamos ver se eu ainda sei jogar com essa bucha também, né? Tem esse detalhe, cara Esse boneco aqui fica dois dias sem jogar Eita, que isso, time? Todo me ajudando? Eu nunca fui feliz Assim é fácil, bro Eu nunca fui feliz, ó Eu não posso puxar meu midi mesmo, tá ligado? O tanque dele está aqui, ó Beleza, bro, beleza Inclusive eu tô jogando atrasadão, tá? Porque o... É, relaxa, eles também estão jogando bem avançadão Não, eu vou aí, relaxa Safe, meu bro Deu um daninho ali Não sei se a gente fight aqui não, mano Olha ali, tá fazendo a boa Olha o meu boneco, cara Então bora Estunei a Lunax Não estunei, não estunei Forção Tá, o tanque vai Não, não, deu, deu, deu Vaza, 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 vaza Tá A Lunax aqui, ó Dá pra pegar ela, ó Tô com a Lunax, tô com a Lunax Ô, size Oi, eu peguei, peguei Relaxa Tá, eu tinha bem flash ali pra flashar no coco dela, bro E, freeze essa, freeze essa Lunax aí Puta, Lester Você não vai morrer não, né? Matou? Matou, boa A Lolita vai puxar, bro Vai dar pra freezear não Ela foi base já Beleza Ah, mas assim tá muito fácil de ganhar kill, ué Os caras tão vindo entregar kill pra vocês Então Confia, a Lolita foi, tá? Vem, Joy, vem Ainda é só tô um pouquinho sem, mano, bro Demorou, eu também tô A Joy foi, ela Ela foi, cara Ela é dessas, será? Ó, esse aqui já é meu, ó Eu estunei ele ainda Só toma cuidado aí, eu estunei Relaxa, bro Que é nóis Ajuda aqui Ah, tá Tá É meu level 4 pra eu economizar mana Pronto Pronto, pronto, valeu Mano, essa atualização que o Django não pega mais gold Que se tiver a gente perto Tipo, de botinha é muito boa, cara Que eu posso te ajudar a limpar muito rápido Bro, eu já vou ficar daqui o de trás pra ultar, tá? Beleza Eu acho que ele não vai ter Ah, vai sim, ó Puta merda Tá, nós cobra ela, nós cobra ela Por favor Por favor, Iron É, nós cobra É Boa tentativa Tá bom, tá bom Primeiro Smythe do dia da Nara É tudo nosso, é tudo nosso É tudo nosso Olha onde eu tô, bro Olha onde eu tô Teresla aí Tá, eu vou ter que base Tem que base Tem que base Tem que base Tem que base A Lunok está subindo aí, bro Mas eu tô aqui Embaixo Sozinho O nome da Lolita? Deixa eu ver o nome da Lolita Que eu não vi até agora Ui Qual é o nome da Lolita? Não leia Que boa Não, mas a Lolita tá jogando mesmo Eu li Eu li Só isso eu vou puxar a midi e ganca top, tá, bro Enquanto você faz seu blue Vamos lá Eu li, mamãe, eu li Que droga Vamos logo direto, então Vamos, vamos, vamos Diretão Eu vou parar aqui e o tá, já Tá Otei Ui, ui Volta aqui, Joy Ah, Joy já sabe qual o destino da É nada Não Nossa, ela nem se propõe em stack Ela só foi ferro Você não vai sair, não Eu não gosto flash, bro Mais ou menos Acho que deu ruim pra gente Será? Nossa Ai, sai, sai, sai Tá bom, quase Não tá deu uma gritada aqui E aí, Rafa? O pior é o Nielzinho aqui, ó Que chato essa gameplay Sério, eu se mato igual idiota aí Pô Desculpe A culpa não foi minha Eu falei a palavra proibir Não, 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 não Não fala não Relaxa, ninguém viu Né, YouTube? Bora A vontade eu tinha Eles tão descendo Cê sabe, né? Descendo pro bote É O seu descendo é igual o Adria Vocês falam, ó, gente Tá descendo E o cara subindo aqui pra torta Tá ligado? Não, não Tão descendo pro bote, bro Pro bote É, que tem uma Joia ali Você me deu pra mim Calma, 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 meu fã Calma, meu fã Você é um... Eu sou um bosta Bro, ela vai otaque na back Só tem que tomar cuidado com... Tá nada Uau, quanto dano Estacou, hein? Estacou aí, meu fã Estacou aí, meu fã Lolita, meu fã Estacou aí, meu fã Não Não Eu vou ter o ult, eu vou ter o ult, bro Em 4 segundos 3 2 E aqui, eu não aguentei O Clint tá forte, pá Muito obrigado, você sabe as coisas Se tu esperasse, tipo, um segundo, tá ligado? Tentei, bro Mas eu fui tentar salvar a Lolita E a Aluna estava já abena Pega a moita ali Come o capim Fala que ganhou vida Se vira, irmão A culpa é sua Tadinho E aí, Blue, beleza? E aí, Lucão? Você tá bom, maninho? E aí, Anthony? Ah, o Anthony já tava aí, cara Ele que falou pra eu olhar o nome da Lolita Bruna, vamos forçar em levar o seu mid Que nós estamos forçando tanto esse top E não tá tendo o retorno Tá É... Já caiu o top, né? Já, cara Puxa o mid aí O... A treta que ele não colocou no mid Galera, ele tá 1 barra 5 Não sei como, mas tá Caraca, velho Sai daí, sai daí Tem gente aí em cima, Minotauro 1 barra 5 Tem como tentar invadir ou nem? Pô, pra aquela Lolita jogar bem, velho A Lolita tá dando a vantagemzinha marota aqui pra gente Tá, mano Achei que tem um teriz lá Falecido aqui, ó Falecido E morreu Joguei pra tu Vai partir, Cafu Ele tá faréu Flash do Minotauro Olha Eu voltei só pra fazer o zoninhozinho Aliás, ele leva o mid lá, bro A gente leva o bot sim Então bora Então bora Ai, 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 ai Boa Pode Uma pena o dragão ter ido Por culpa minha Formar esses mininhos aqui, né, bro? Porque eu já posso farmar Tá liberado O VAR liberou, então tá liberado Ela já começou a dar dano, bro Sério, Josh, sério, Josh Ai, não, não, não Eu levo o mid agora, mano Não Levei, levei, levei Esbarrei na ult Ai, mano Terizla, ulti, joy, ulti, Minotauro Não sei se Levei o mid E tá suave Eu esbarrei no botãozinho da ulti Sem querer aqui Com o dedo de salsicha Mas faz parte, né E aí, blefzão Salve, maninho Fred tomando mais, né Fiquei no W1 também E pra que tá mesmo Jogando E aí, Scarlett Bora, troca Bora Cê tá boa Acho que tem gente nessa Muita aí, ó Nossa, pra que eu tô sem, mano Vai, Leslie Uia Mano, acho que o dragão pega Porque eu usei até smite nela, cara Mano O que eu fiz no tanque dos caras lá, ó O problema é que foi um tanque, né, bro É, mas eu zoniei pra ele não startar aqui na Leslie, né, garai Não, essa Leslie não vai ter que jogar contra ela Não vai ter que beitar ela, bro Eu tô gastando recurso pra poder evitar que os caras matem, finalizem a Leslie Ela vai perder o mid, cara Limpa isso aí logo, Leslie Acabou já, não tem ult mesmo Caiu o mid Não dá pra defender, só recorrer, bro Só que eles vão subir Não vão, não Eles vão no dragão Cês não vão devolver, não Não, dividiram, dividiram Vira, Lorde aqui A gente vai ter que vazar Vem cá, rapaz Eu tô com o último A gente vai ter melhor que o meu, aparentemente, cara Ah, mas isso aí não é muito difícil, não, pô Relaxa Tão subindo, Bruno Vai ter que virar Cobra, cobra, cobra Cobra? Não vou conseguir estacar aqui Puta merda Eu tô me estudando, velho Eu também estou O tanque deles me tirou da Me tirou do coisa, tá ligado? Pô, aliás, ele tirou a DC Dragão tá pegando os três, mano Cadê a Lolita pra combar com o cara, velho? A Lolita tá daqui atrás, tadinha Com o Terisla batucando no coco dela Não, o dragão fez a gameplay sozinho, velho Pô, caralho Vocês finalizam todo mundo aí, mano Boa tropa Boa, fala dela aí Quem criticou? Quem criticou a perigosa? Ela já sabe de algo Acho que o que ela tá tentando ali é meio loucura Eu tô indo junto Ah, tu tá indo Ah, tá Cara, se o Minotauro não me cancela, tá? Se o Minotauro não me cancelasse Eu ia... Eu ia finalizar dois lá atrás, velho Uhum Acertei que o Yek Ô, Jim, mas a culpa não é minha não Aliás, ele tá tirando os caras da direção da minha... Da minhas habilidade aqui Yek Eu Otaku Recap Sais ingrato Trocou meu amor por uma ilusão Ah, sua ilusão tinha outros lábios Desculpe Bora Tô com o ulti, tô com o flash, tô com tudo, bro Demorou, bro Só tô pegando meu... Tem que falar inglês, né? Meu red Meu red Sou red Entendeu? Meu red E não meu head Estou pegando meu red Estou a pegar meu red É, preciso de visão pra baixo Opa Opa Estão sem tanque aqui no mid É, mas calma aí Que nós estamos indo em direção à Joy Que vai ter que... E aí a gente vai se fechar Ô, ô, ô Pegadinho, pegadinho Olha que... Você é louco uma máquina Yek, na sua beck, na sua beck Tem que ser em vida Caguei Boa, garoto Boa, garoto Dá pro pai também, vai Jogador de bangas Cobramos três, velho E o Lorde tá indo lá Força esse mid aí Puta, pior que é só você Vamos junto Vamos, vamos Mas eu tenho dano Relaxa Eu tenho aqui, ó Vou cagar na sua cabeça Peraí Eu quero que você precise fugir agora, tá, seu bosta? Tomara que não Porque eu não tenho nem flash Só tem um clint aqui, pô Calma, um segundo, um segundo Vai, vai, cobra ele Cobra ele, cobra ele Usou flash Tá guardinha Bate na torre, bate na torre Bate na torre Eu vou tacar cocô na torre Dá mais dano Cuidado, recua Recua que eu vou Ó, ó Recua aqui, mano É, não dá foguete, sai Sai, 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 gente Sai daí A gente tá querendo Ó, explodiu o mid 10 segundos pra minha ult Pra eu zonear A gente leva a torre, mano Leva esse top aí Vem cá, vem cá É, fica na moita aí Ligeira aí pra Lutar Tem esse raid aqui, tá Certo Eu iniciei Só vou forçar logo Essa torre aqui A gastar a passiva dela Ah, lá já iniciou Utei Boa Estão pensando que são o quê? Tá, recua, recua Vamos dar uma respirada Pronto, eu vou base Vai lá, vai lá E eu vou recuperar a mana A gente vai ter Lorde em 50 segundos Vambora Vem cá, vem Vem logo aqui Vem logo aqui Vem logo aqui Vem logo aqui, rápido Na minha direção Eu tô sem o passarinho Tá bom, vem logo Ah, minha passiva Não vai dar não Vai dar não Tu pega Valeu Ok, ok Minox tá muito fraquinha Eles vão usar o chupisco aí Vai fazer Plim Leslie, você precisava muito segurar essa wave aí Puxa as lane Puxa agora Ah, vou ter que puxar Mas era pra lá E ele teve segurado lá na frente essa wave, mano É Opa Eu chego, hein Não, não, não Não é pra afaitar não É Lorde, é Lorde É Explica isso lá pro Eu vou ter que lutar aqui pra poder fazer o zone Eu sou errado pra fazer isso, certo? Você consegue fazer É, isso que eu falo Você consegue fazer isso? Senão eu vou colar aí contigo Tô indo, tô indo Tô tentando proteger as batatas que estão na fight desnecessária do nada Tá, só sair Eu já me senti um bosta Eu tô errado Não, não Você não tava errado não Você tava certo Só que como o time não tava na call Como é que eles decidiram Nossa, eu tô muito mal posicionado Segura o mid, segura o mid Pior que eles vão limpar aqui, né? Você vai precisar da Lolita pra iniciar, cara Uhum Mas já limparam, nossa Se eles não limpassem o mid Eu consigo tirar a flash deles, tá? Agora o top não tá puxado Uhum O top não tá puxado E eles vão conseguir defender esse mid Eu só tive que cancelar minha ult Que foi só pra tirar a flash A Joy meteu o pé Segurei a Joy aqui Eu tô salvando a Leslie Ai, tem ele só que me quebra Nossa, minha Ah, meu Deus do céu E é que sai daí Vai ser muito over Só foge Ai, meu Deus do céu Essa Leslie tá com defeito, velho A Joy vem aqui ainda Acho que não, né? Dá pra puxar aqui de boa A Leslie tá com defeito Hoje é meu aniversário? Parabéns, Luca Deixa eu te abençoe aí, mano Muitos anos de vida aí, cara Você nem se inscreve certo, Bruno Português hoje não tá sendo meu forte, não Perdeu uma torre de graça no top É, cara O controle direito que tá quebrando Joga direito Ah, entendi É a gente que tá jogando errada, né? Animal Literalmente Que todo ser humano é animal Não entendo Pô, mas tu morreu cinco vezes Em menos de seis minutos Ah Eita Ah Eu tô ficando com vontade de vomitar Velho da Leslie jogar Bru Oi, calma aí Vai ter festa no seu AP aí, ó Pode aparecer Digita não que vai ter festa aí no seu AP Vai rolar Bunda Olha a Leslie E onde tá A gente tentando a pick-off no ADC dos caras Tá nosso ADC tentando entregar o pick-off pra eles de volta Cuidado Que maravilha, hein? Eu vou esperar dessa muita daqui, bro Não, não, não Sai, não tá me explicar Tô saindo, tô saindo Tô saindo Só quero gastar recurso Iniciou o Lorde, cara Nossa, isso vai dar uma merda Olha o mid Olha o tan... Olha aqui Tá, flash do tanque Nossa, eu tô tomando muito dano do Clint aqui Eu tô zoneando o Clint Relaxa, bro Ó Bro, eu tô muito miado Tipo, muito Tá Acho que a gente perdeu o jogo Olha o mid como tá, velho Pois é, velho Ai, meu Deus do céu Eu perdi aqui Eu fui já Rodei Acho que a gente vai perder esse jogo Nossa, ADC é muito ruim, velho E aí, beleza? Eu não sei o quanto vai mudar esse result dele agora, não Que é tipo assim Ah Meu Deus, Leslie Você tá 7 e 7 Vende essa merda desse item aí Que não tá estacado, bro Esses bangueiros são engraçados Nossa, tem que tirar esse... Deixa eu ver Meu ult vai voltar em 20 ainda O dragão tá fazendo a boa ali Mas não sei se é boa da gente cobrar Cara, o Clint tá cruel, velho Tá, mas a nossa LED também tá cruel Deixa eu dar visão pro dragão aqui, velho Me dá um beijo até dois Tô com ult já, bro Essa partida parece aquele filme lá A espera de um milagre É Esperando que o Tobias Do Zazki lá Que é aquele cachorro do TikTok Palavra proibida, né? Desculpa Aquele cachorro lá daquele negócio É... Pega o celular da Leslie E joga por ela É, porque tá foda Essa Leslie é aquela de passar no fio, tá ligado? Fito isolante Tá se isolando da fight lá Ficando mal posicionado Cuidado, cuidado Boa, 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 boa Tirou o chefão já era Mas olha as lane Olha as lane Então O que é isso? Um pouquinho mais rápido, né? Dez segundos A Lunox gastou o modo Shiu, pshiu, pshiu, pshiu Ah, um Beleza Modo arminha de água A gente tá certo Tentando ganhar esse mapa aqui Esse Lord Tá O bot vai prejudicar a gente, velho É, então Bro, você consegue insular rápido? Você tem um passarinho Só que Não, é porque tipo assim Lá não tem torre Tá tudo pra gente fazer esse Lord Vamos levar o top também? Mas é 30 segundos, velho Então Não, dá tempo da gente Fazer uma boa aqui, velho Não, dá tempo deles voltarem Esse é o problema Tá vendo? Eu vou zonear Eu vou zonear E a gente leva a torre Só isso Só isso Pode puxar, pode puxar Calma aí Eita Usou muito seda Usei, será? Sim Muito seda Vira Lord Vai indo Lord Vai indo Lord Vai indo Lord Vem comigo Vou peitar os caras aqui Eu tenho joelhinho Eu tenho tudo Tá ligado Ela gastou tudo aqui Ela já passou Boa, boa Mas o time tá virando nela Gente, minha mão não era sozinha no Lord Não Porra O time é virando no Lord Larga o Lord e vira neles, bro Tô indo Tô indo Teria no fato que Teria no fato que Ela já grudou em mim, né? É, acho que se virasse neles ali Ia dar melhor do que o Lord Bro Na true Sim O problema é que Vocês brigaram muito distante de mim já Porque eu já tava no Lord Eu beitei os caras Deu Era só você ficar ali E a Lulia tem 8 A Lulia tem 8 2, 1 Olha o bote Relaxa Cuidado aí Não, não Não, não Não, não Você tá bom Tá achando que eu sou o que? Adrian? Brincadeira Era lá O cara O cara não tá nem aqui pra se defender 20 segundos meu gelinho, véi E aí, Murilo Beleza, cara? Parabéns, seus 50k Muito obrigado, Caio Vem, Deus, vem sim Aliás, parabéns, bro Não te deu os parabéns Ah, você pode mandar foto Bumbum, Lorde é deles Que maravilha Opa, opa Ui, é quase, Lolita O certo seria nós virar neles agora Que eles gastaram recursos Virar em quem? Neles aqui, ó Eu não vou ter ult, não, tá? Mas eu, o Faito, se precisar Eu tirei a Lunox, inclusive, aqui Que ela nem viu o que aconteceu E aí, homem? Eu tô congelado? Sim, pô O gelinho agora não cancela mais a Zoot, não Eu tô congelado Eu tô congelado E aqui, ó Diga, bro Mais cristal, bro Tá, mas no lugar do quê? Tô pensando aqui Não sei, asas é muito bom pra combar com cristal Não posso abrir mão do gelinho Mano, tive um cajado, velho Porque, não, mas o gelinho tá jogando muito ecoado Você pode ir vacinando esse gelinho, velho Mas eu posso usar pra beitar, bro Beitar, mas não vai adiantar Porque eu tinha um passeio no cacau Nossa, tá lindo a babita, velho Limpa nem pro Lorde, pelo amor de Deus Tô tentando, tô tentando Até esmitei Bro, você fez um trabalho excelente Até tentei chegar junto, mas Ai, 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 ai Segurei a Japanese em vocês Só segura esses Minions agora Cuidado aí, cuidado Não sei se eu seguro Sete segundos pra minha ult, bro Ah, já era Foi o carotão É, né Caraca, maluco Na moral, ele afundou Isso aqui do jeito Nossa É, ele podia tirar a bota também, né Que ele voa, pode crer E aí, Davidson, beleza, maninho? Eu tirei dois itens de penetração Pra aumentar Como são os dois? Você vendeu dois? Não, óbvio que não Mas você vendeu essa a bota Nossa, é culpa Esse jogo é uma maravilha Esse, esse é o máximo Ah, então o problema não era descer O problema era o saísa Não, obviamente era eu, cara Tá bom, só pra começar, né, cara Tá bom, só pra começar Tá bom, só pra começar